Mesmo com chuva, a fumaça preta se destacava no céu de Goiânia. A nuvem escura se espalhou pela cidade e trouxe muita gente ao local. O comércio em Campinas já estava fechado quando o fogo começou. Inicialmente na loja de bolsas. O zelador da galeria foi avisado e tentou conter o fogo. Peguei e rebentei a porta da loja onde estava o fogo. Tentei entrar lá dentro, peguei as mangueiras de incêndio. Tentei arrumar o protocolo antes do bombeiro chegar, só que quando eu acabei de desenrolar as mangueiras, que eu ia ligar as mangueiras, o bombeiro chegou e pediu para sair, que o teto estava desabando. Para o desespero dos lojistas, o fogo avançou muito rápido. A água parecia não fazer cócegas no fogo. É desesperador ver a loja que a gente trabalha pegando fogo. Pelos corredores da galeria, os bombeiros tentavam fazer o resfriamento, para evitar que o fogo se espalhasse na parte de dentro. Mas logo chegou a esta outra loja. Esse é um momento de muito desespero, porque o fogo parece estar concentrado nas laterais e aqui no miolo algumas lojas estão preservadas. E os lojistas tentam entrar e salvar alguns dos materiais que estão dentro dessas lojas, para tentar evitar aí um futuro prejuízo, quem sabe. Os policiais tentam acalmá-los, tranquilizá-los, mas liberam alguns para descarregar as mercadorias. As lojas estão abrindo, tirando as grades, para tentar tirar o que for possível salvar. Porque não se sabe se o fogo vai chegar até aqui. Não tem como entrar, o fogo está em tudo quanto é lado. Tudo quanto é lado. O que você queria, pelo menos? Tentar salvar minhas coisas, meu consultório, minhas coisas, está tudo lá. 17 anos aqui no ponto. Perder tudo. Do lado da loja que está pegando fogo ali agora, é a minha clínica, que acabei de reformar. Dona de uma das lojas passou mal e precisou ser atendida. Enquanto tudo ainda queimava, ninguém sabia ainda o tamanho do prejuízo. O fogo pegou desse lado da galeria para o outro lado, aquela que está saindo com massa do outro lado, ela pegou nos postos em cima. E o que tem na sua loja? Que tipo de maquiagem? Maquiagem, maquiagem. O que pegou fogo é de bolsa, o do lado é de tecido, boné. Qual seria o prejuízo, por exemplo, se queima o seu... Não, esse prejuízo aí tem gente que vai perder milhões aqui. É coisa... não, é depósito. Foram usadas 13 viaturas dos bombeiros. O guindaste foi importante para combater o fogo no andar de cima. Felizmente não tem vítima, o horário do incêndio foi propício que a loja estava fechada, então não há vítimas. Depois de duas horas de combate, a fumaça preta foi ficando cinza. Não há ainda sinais de material inflamável, é necessário que a gente faça uma avaliação, mas muito material combustível, de fácil combustão, roupa, plástico, papel. Mas do outro lado, nas lojas com saída para a Avenida Anhanguera, ainda havia fogo. Ainda está quente aqui o ambiente, a gente usa a máscara para não inalar a fumaça tóxica, mas aqui nesse local nos foi autorizado ficar pelos bombeiros, para a gente mostrar como a estrutura foi comprometida. Olha só, todo o teto, os bombeiros ainda trabalham ali, mas tem o risco dessa estrutura desabar. Desolador para os comerciantes ver tudo assim, queimado. Ninguém tem seguro lá, só que eu saiba, só o prédio tem seguro. Os quiosques, os comerciantes em geral, ninguém tem seguro. Muito tempo correndo atrás, né, em valores aí, prefiro nem falar, mas é complicado. Sua vida, seu trabalho. Sim, com certeza. Queimou a vida das pessoas que tem lojas aqui, ó. Eu amo a vida das pessoas que tem lojas aqui, ó.